2020, um ano histórico marcado por uma pandemia. No ano em que o mundo parou e tudo mudou, o TCM de Goiás se reinventou. Além da pandemia, quarentena ou coronavírus, as palavras do ano para nós foram adaptação, inovação, presença, superação, solidariedade, responsabilidade, trabalho, reconhecimento. A todos que se superaram e sempre se dispuseram a vencer desafios. Há 43 anos, o TCM de Goiás tem a marca da ética e da responsabilidade, graças a homens e mulheres que sempre deram o melhor de si para que este tribunal fosse um patrimônio goiano e brasileiro. Cheios de coragem e de esperança, estamos prontos. Que venham outros 43 anos. Aqui estaremos, conectados, motivados, superando e inovando para sermos sempre um tribunal a serviço da sociedade. Parabéns, TCM de Goiás!